Essa campanha está voltada para a melhoria do clima organizacional do Ministério, com ações que se voltam tanto para a capacitação, como também para um melhor entendimento do que é o assédio moral. Esse mal que a gente tem que erradicar das nossas relações de trabalho, porque é pernicioso, leva as pessoas a uma situação muitas vezes de constrangimento, de sofrimento psíquico, portanto, ser tratada pela Corregedoria em processos disciplinares, sindicâncias e a gente tem que evitar de todo custo que essas situações ocorram no Ministério. A ideia nossa nessa campanha é esclarecer e orientar sobre aspectos do assédio moral, para que todos nós possamos ter uma vida mais tranquila, um ambiente de trabalho mais saudável e harmônico. Nesse sentido, colegas, vamos manter na cabeça a frase Respeito gera respeito.